Nesta terça-feira, tem futebol a três do Brasileiro Série B para Ceará ABC O Alvinegro em busca da reabilitação diante do seu torcedor A bola rola no PV às sete e meia da noite E a partir das oito horas, você confere tudo com a narração inconfundível de J. Rômulo E toda a equipe bola na rede Futebol, tibol Com a equipe bola na rede Futebol a três, é muito mais futebol pra você